Clara sempre foi conhecida por sua determinação. Desde jovem, traçou um plano para sua vida e não hesitava em dedicar cada minuto a alcançar seus objetivos. Mas, no auge de sua carreira, sentia-se inquieta, como se algo essencial estivesse faltando. Mesmo cercada de pessoas, Clara experimentava uma solidão inexplicável, uma falta de propósito que nem o sucesso parecia preencher. Certo dia, durante uma tempestade, Clara teve de parar em uma pequena vila. Um imprevisto, mas também uma pausa que, sem que ela soubesse, mudaria o rumo de sua vida. Na vila, as pessoas viviam de maneira humilde e se uniam para enfrentar as dificuldades. Clara observava a disposição dos moradores em ajudar uns aos outros, compartilhando o pouco que tinham e ainda assim sorrindo. Curiosa, ela conheceu Dona Rosa, uma mulher de idade que liderava os trabalhos comunitários. Dona Rosa ofereceu-lhe abrigo e, com o tempo, Clara passou a ajudá-la nas tarefas. A princípio, Clara se sentia deslocada, questionando o que aquelas pequenas tarefas poderiam lhe ensinar. Mas, com os dias, ela começou a perceber que o verdadeiro aprendizado estava na simplicidade e na entrega. Um dia, enquanto ajudava a distribuir alimentos para as famílias da vila, Clara notou como os gestos de amor e generosidade geravam felicidade e união. Era algo que ela nunca tinha sentido em sua vida corrida e cheia de metas. Dona Rosa tornou-se uma amiga, alguém com quem Clara podia conversar e aprender. Com ela, Clara conheceu histórias de resiliência e superação que a marcaram profundamente. Pessoas que perderam tudo e, ainda assim, encontraram força para seguir adiante com o apoio da comunidade. Ao ouvir essas histórias, Clara percebeu a importância de se abrir para os outros, de se doar sem esperar algo em troca. Era como se estivesse aprendendo a amar de uma maneira nova, pura, sem as barreiras do ego. Quando Clara voltou à sua cidade, ela já não era a mesma. Com uma nova perspectiva, decidiu dedicar uma parte de seu tempo ao trabalho voluntário. Ao ver as pessoas a quem ajudava sorrirem e sentirem-se acolhidas, sentiu-se mais completa do que jamais tinha se sentido. Com o tempo, Clara criou laços de amizade e passou a valorizar as conexões que fez, compreendendo que seu valor não estava no que acumulava, mas no quanto podia compartilhar. Essa nova jornada também lhe trouxe desafios. Em muitas situações, ela precisou enfrentar sua impaciência e aprender a perdoar, tanto aos outros quanto a si mesma. Nas noites em que ficava refletindo sobre seu propósito, ela sentia uma paz profunda, uma certeza de que estava no caminho certo. A cada ato de caridade, a cada gesto de fraternidade, Clara percebia que sua própria alma se tornava mais leve, mais cheia de amor e gratidão. Assim, a jornada de Clara foi de dentro para fora, uma verdadeira evolução espiritual. Ela entendeu que o verdadeiro sucesso está na capacidade de amar, de ajudar, de ser uma presença positiva na vida de quem precisa. E ao se entregar a esse novo propósito, Clara encontrou não apenas a felicidade, mas a essência de quem ela realmente era.